Qualidade de Vida. Oferecimento PAN Saúde. Sempre ao seu lado. Toda quinta é dia do Qualidade de Vida. E agora no quadro Qualidade de Vida, eu recebo a nutricionista do PAN, a Célia Vidotti, que vai dar dicas importantes pra você e pra eu, né? Quem quer emagrecer com saúde. Tudo bem, Célia? Tudo bem, você, Rô? A gente sempre quer emagrecer, mas chegando no final de ano, a gente parece que fica num desespero, não é verdade? Verdade, é bem isso. E assim, as pessoas quando querem emagrecer, Rose, a melhor maneira é através de mudanças de hábito alimentar. Que é a reeducação alimentar. E esquecer de vez dieta, regime. Até porque quando você fala assim, dieta, parece que é uma coisa sofrida, não é? Parece que a gente é tão difícil de conseguir fazer, né? Dietas são muito restritivas, na verdade, né? Você tem que deixar de se socializar, você tem que deixar de fazer aquilo que você gosta, deixar de comer aquilo que você gosta, na verdade, né? Então, assim, o que que é, né? A reeducação alimentar? Porque ela não é a dieta. Não. Educação alimentar é realmente a mudança de hábito alimentar. Onde, na verdade, você pode comer tudo. Então, ela é muito fantástica, porque você pode comer de tudo, mas tem que fazer algumas escolhas, tem que fazer algumas mudanças, né? É claro que tem alguns alimentos... Que não pode mesmo, nem na reeducação alimentar. Não, pode, pode tudo. Ai, coisa boa. Isso que é a grande vantagem da reeducação, porque tudo você pode, mas tem que moderar. Tem alguns alimentos, por exemplo, que a gente come de vez em quando, doces, refrigerantes, por quê? Porque são calorias vazias, ela não vai trazer nada de benefício pra você. Então, por que eu colocar no meu organismo coisas que não vai trazer benefício nenhum, né? E... É que são gostosas, né? São, mas não é você deixar de comer. Você pode comer, mas com moderação. É até legal o que você falou do refrigerante, né? Eu sou uma pessoa... Um exemplo, eu tenho mesmo que... Eu tomo muita coca. O refrigerante é um mal na minha vida. Sim. Mas a light, você pode tomar uma latinha por dia ou dentro da reeducação alimentar também ela tá fora? Não, também tá fora. E principalmente os produtos light, eles têm também uma quantidade excessiva de sódio. Então, nada é permitido. Nesse caso, assim, de... Durante a semana. Quer tomar um refrigerante? Toma, tranquilo. Mas lá no final de semana, que ele seja realmente de vez em quando. De vez em quando mesmo. Exato. Por quê? O refrigerante, mesmo light, ele tem gás. Ele vai dar uma distensão gástrica. Né? Ele dá aquela estufada, né? Exatamente. E nós estamos falando aqui de emagrecimento, mas com qualidade de vida, né? Emagrecimento com saúde. Então, tem alguns alimentos que são permitidos, mas eles têm que ser, diríamos que, moderados. Porque senão, acabam interferindo na nossa qualidade de vida também, né? E assim, a gente sabe que você faz um trabalho lá no PAN Saúde, né? Ele é individualizado, em grupo? São conversas? São atendimentos? É assim. Nós temos o atendimento em clínica, que esse sim é totalmente individualizado. Onde é feito uma anamnese com o paciente. E de acordo com a necessidade dele, né? Com a patologia, com a atividade física, com os gostos dele, é feito um cardápio. Esse cardápio é totalmente personalizado. É porque cada pessoa é de um jeito, né? Sim, tem pessoas que falam, ah, mas eu estou fazendo a dieta da minha amiga. Mas o alimento que pode ser, diríamos que remédio pra mim, pra você pode ser veneno. Então, por isso, nós temos que ser avaliados individualmente, né? Eu sempre digo, Deus nos fez perfeitamente únicos. Únicos, é verdade. Então, não temos que usar remédios dos outros, ou cardápios dos outros. Então, a melhor maneira, procura um profissional nutricionista, que ele é o mais indicado, pra estar resolvendo essas questões alimentares. E procura, faça com que, através do seu gosto, porque é bacana. É verdade, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de comer salada. Então, eu tenho que procurar alternativas, que não engordam, mas salada pra mim, tem que ser uma salada com um molhinho mais diferente. Eu realmente, é um salada pra mim. É uma dificuldade que você tem. É, sabe? E é saudável. Em conversação, a minha irmã, ela fala, eu sinto falta de um prato de salada. É porque muitas vezes fala, ah, eu não consigo. Será que você não consegue? Ou será que você não tenta? Não insiste? Porque o nosso organismo, ele vai se adaptando. E com repetição, né? Eu sempre digo às pessoas, não diga eu não consigo. Eu digo, eu não quero, né? Talvez é isso que, essa é a diferença. Mas você vai ver, se você insistiu um pouquinho, modificando. Nós estamos em novembro, Célia. Você acha que se a gente pegar legal, assim, numa reeducação alimentar agora, pra janeiro, a gente consegue perder uns quilinhos? Consegue. Se a gente tá precisando, consegue entrar naquele biquíni que tá querendo? Tranquilamente. E o melhor de tudo, que consegue perder esses quilinhos com toda a saúde, com toda a qualidade, né? Que é o melhor de tudo. Porque eu sempre digo, a gente tem que estar pensando nessa qualidade. Não adianta eu estar bonitinha, magrinha. Mas como é a pele, meu cabelo, mal humor. Porque a dieta dá mal humor. A dieta restritiva, ela dá muito mal humor. Imagina só, você no final de semana, num poder, sai, ai, vamos numa pizzaria e não poder. Gente, vai, come sua pizza à vontade. Não tem, não tem a que ter, assim, ai, é sem medo. No outro dia, você compensa. Até você fizer uma reeducação alimentar, dieta é momentânea, né? Você faz, emagrece, engorda. E o que tem ouvido, quando é a reeducação alimentar, você consegue manter isso, né? Eu sempre digo que é uma prevenção, né? Prevenção de saúde, prevenção do aumento de peso, né? Você consegue perder, consegue manter. Você leva isso pra tua vida toda, porque você aprendeu a comer. Você não apenas... Porque na dieta, o que que acontece? Às vezes, a gente deixa de comer, é momentânea, ela é curto prazo, na verdade, né? Faz uma dieta, porque quer entrar naquele biquíni rapidão ali no mês seguinte. Mas depois engorda de novo. Mas depois engorda de novo. Aí fica naquele efeito sanfona. O que que você vai conseguir com isso? Destruir seu metabolismo e sua saúde também. Então, não é por aí. A melhor maneira é se reeducar. Porque quando você se reeduca, você sabe que você pode comer de tudo, né? É claro que tem aqueles alimentos que vamos deixar só pra finais de semana. Escolher o momento de comer esse alimento faz muita diferença. Sério, o nosso tempo tá curtinho. Mas eu vou te convidar pra você voltar mais vezes no nosso quadro Qualidade de Vida. Combinado? Combinado. Obrigada aqui de participar do Qualidade de Vida. Obrigada a você, Rose. Qualidade de Vida. Oferecimento Ban Saúde. Sempre ao seu lado.